Música Nesta edição revemos e recordamos o que foi um feito notável dos militares numa superletiva competição africana em que ainda militam. Música Acompanhamos jogos e resultados de partidas recentes a contar para a fase final do Campeonato Nacional de Basketball, By Basket 2011. Música E vamos ao voleibol feminino, onde depois de vencerem o torneio de abertura, a palavra de ordem era vencer no seio do conjunto militar. Seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Mensal do 1º de Agosto. Iniciamos esta edição falando da participação dos Agostinos na Taça da Confederação Africana. Eles defrontaram recentemente os marroquinos. Fico já de seguida com um pequeno resumo do que foi este jogo. Foi no 1º de Agosto de Maio que o 1º de Agosto recebeu e defrontou, em Luanda, no Estádio dos Coqueiros, o FOS Rabate de Marrocos, em jogo da segunda mão da última fase eliminatória de apuramento para a fase de grupos da Taça Café em futebol. Num jogo em que vimos duas equipas aguerridas em campo, o 1º de Agosto assumiu desde logo o favoritismo, porque estava a jogar em casa perante os seus adeptos e precisava de vencer para deixar para trás o atual detentor do título. Num duel que gozou de arbitragem por um trio moçambicano, o 1º de Agosto ia tentando explorar algumas lacunas e pontos menos fortes do adversário e, à passagem do minuto 34, chegou ao primeiro golo da partida. Uma grande penalidade a favor da equipa treinada pelo português Carlos Manuel foi transformada com êxito por Amaro e os locais ficaram em vantagem na partida e na eliminatória. 1 a 0 e a festa nas bancadas. Porque não houve mais golos, apesar de ter havido algumas ocasiões claras por parte de ambos os conjuntos, com sinal mais para os agostinos, o apito final soou e o 1º de Agosto confirmou a passagem à próxima fase depois do empate a uma bola em reduto marroquino. Não é fácil, de qualquer maneira penso que o trabalho deles foi fantástico. Foi uma equipa guerreira, tiveram paixão e, ao fim e ao cabo, a única equipa que procurou o golo hoje somos nós. Depois de ter ido empatar a uma bola em rabate no jogo da primeira mão da última fase eliminatória de apuramento para a fase de grupos da Taça da Confederação, os militares receberam e derrotaram os marroquinos pela margem mínima e confirmaram a continuidade na prova africana. Do futebol internacional passamos agora a falar do futebol nacional. Os agostinos ainda só sofreram uma derrota em oito jogos. Passamos agora de seguida um pequeno resumo dos últimos jogos efetuados pelos militares. No estádio dos coqueiros, o primeiro de agosto procurava fazer as pazes com os seus adeptos depois da derrota sofrida uma semana antes na visita ao Santos FC. Os militares às ordens do português Carlos Manuel, oitavos colocados na tabela com 11 pontos, apostavam no fator casa para ultrapassar os estudantes do Soyo, penúltimos colocados com 7 à entrada para este confronto. O jogo não viu qualquer golo marcado na primeira, parte em que ambas as equipas regressaram ao balneário com uma sensação que tinham feito o suficiente para pelo menos terem inaugurado o placar. Reatou-se a partida para mais 45 minutos de futebol e vimos um primeiro de agosto a lutar pela vitória, freneticamente, visto estar a atuar em casa e o tento acabou mesmo por acontecer. Foi ao minuto 71 e na sequência de uma grande penalidade a favor da equipa do técnico português Carlos Manuel. Amaro assumiu a responsabilidade e fez o único golo da partida, o suficiente para que os agostinos somassem todos os três pontos em jogo e em partida de acerto da 6ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão Girabola. O 1º de agosto não estava satisfeito com o golo solitário e a vantagem mínima no placar e continuou a atacar, visando incrementar o resultado, o que não chegou a acontecer. 1 a 0, um triunfo que deixou o rubro-negros na 5ª posição com 14 pontos contra os mesmos 7 dos estudantes do Soyo no penúltimo posto classificativo. Depois do jogo, ouvimos Carlos Manuel. Grande atitude dos jogadores. Eu acho que esta equipa, se tiver tempo, é uma equipa que vai longe. Essencialmente pela postura, pelo carisma, pela vontade que estes jogadores têm querido em aprender aquilo que é difícil para eles, que é um processo novo que não teve pré-época, que é o nosso. Temos plenamente 16 dias de treinos. Só tenho que dar os parabéns. Muito contente. E esta vitória, na realidade, para o nosso querido Chiué, teve um problema familiar gravíssimo e nós todos estamos aqui com ele. O duelo 1º de Agosto, Petro, da Luanda, no Estádio dos Coqueiros, foi o jogo que catalizou as atenções da 8ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, Gira Bola. As principais novidades na partida foram os seus treinadores. O português Carlos Manuel, pelo 1º de Agosto, e o sérvio Miroslav Maksimovic, pelo Petro, fizeram a sua estreia no embate entre os maiores emblemas do país. Perante mais de 12 mil espectadores e em mais um duel caseiro, o 1º de Agosto venceu, no Estádio dos Coqueiros, o Petro de Luanda, num duel renhido, e no qual todos os golos marcados foram rubricados na primeira parte. Com a arbitragem de Hélder Martins, os militares entraram fortes, mas foi o conjunto rival de Luanda quem abriu o marcador através de Txara e logo ao 3º minuto. Estava feito o 1 a 0. O 1º de Agosto não baixou os braços, nem se assustou por os visitantes do jogo e rivais luandenses se terem adiantado e acabou por colher dividendos da persistência e paciência poucos instantes depois. O 2º golo do jogo e 1º a favor da formação anfitriã, aconteceu meros 4 minutos depois, num belo remate de Chileschi. Assim ficou reposta a igualdade e o sonho de triunfar continuava a ser uma realidade para os agostinos. Porque quem tem esperança sempre alcança, o 1º de Agosto deu luta e não tardou a que passasse para a frente no marcador. O 2º golo do conjunto de Carlos Manuel acabou por acontecer, o que lhes garantiu a vitória e que foi faturado à passagem do minuto 15 do encontro. A festa fazia-se em tons rubro-negros, tanto dentro das quatro linhas como nas bancadas, entre os muitos adeptos que se deslocaram a este mítico estádio, na capital angolana. Depois de vitórias seguidas diante do FOS, Rabate de Marrocos e o Petro de Luanda, o 1º de Agosto tinha no Santos FC um oponente que no passado foi um osso duro de roer para os militares. O que ficou, aliás, confirmado logo na fase inicial do encontro. Rainha aproveitou bem uma falha defensiva militar e atirou a bola para o fundo das malhas da baliza do Wilson. Cumpriu-se o intervalo e a segunda metade começou de forma caricata, com o juiz Alder José a reiniciar a partida sem conferir os jogadores em campo, pois o seu xará, Alder, guarda-redes do Santos, ainda estava nos balneários. Certo é que o jogo deixou de ser vistoso, as oportunidades de gols caciaram e seio-se melhor a equipa santista, a quem bastou um gol para somar os três pontos. Com esta derrota, os militares deram mais um passo em falso no Girabola 2011, campeonato onde tem como objetivo chamar a si o título de campeão nacional. A segunda parte foi muito boa, podíamos ter marcado, no único erro que cometemos, se estaremos um gol, não há que lamentar, há que dar os parabéns também ao Santos, tem uma boa equipa, muito bem trabalhada, portanto há que dar os parabéns ao Santos. Conferimos agora os resultados dos últimos cinco jogos, que se resumem em duas vitórias caseiras, dois empates, um caseiro e um forasteiro, e ainda uma derrota forasteira. Com uma campanha até agora razoável, o primeiro de agosto ficou no quarto lugar classificativo, depois de cumprido o primeiro terço do Girabola 2011. Tempo agora para fazermos um curto intervalo. Do outro lado, falamos ainda de basquetebol, vôleibol e mais ainda. Deixe-se ficar na nossa companhia. Até já. Bem-vindo de volta. Estamos cada vez mais próximos de conhecer o vencedor da 33ª edição do Campeonato Nacional by Basket. O primeiro de agosto é um dos que correm para o título. Vejamos já de seguida um pequeno resumo de alguns jogos efetuados pelos agostinos. Depois de ter perdido na primeira volta da Final Four frente ao Interclube Petro de Luanda, a equipa sénior masculina de basquetebol do primeiro de agosto averbou no pavilhão do Rio Seco a terceira derrota nesta fase da prova diante do Recreativo do Libolo. O resultado final do encontro foi de 84-89. Com 26 pontos, Domingos Bonifácio foi o homem do jogo, seguido de Fisardo Ambrósio com 24, enquanto Olimpio Cipriani e Kikas Gomes também se destacaram com 17 e 15 pontos, canta, respectivamente. A primeira parte ficou marcada pela fraca qualidade, frutas constantes paragens, por faltas e a ineficácia de ambos os lados. Na ocasião, as defesas destacaram-se superando, deste modo, os ataques. Fruto disto, foram ambas para o intervalo com o resultado de 38-31 a favor do Recreativo. A segunda parte já foi mais produtiva, com o primeiro de agosto campeão nacional a marcar 53 pontos contra 51 do adversário. Tudo muito mais equilibrado. Ainda assim, insuficiente para dar a volta à desvantagem trazida no primeiro tempo. Com esta derrota, os militares baixaram para o terceiro lugar com 7 pontos, menos um que o Libou, na segunda posição. O Petro de Luanda era, por esta altura, o líder com 10 pontos. Nós hoje demonstramos aqui que estamos bem vivos e que, jogando da maneira como jogamos hoje, vai ser muito difícil nós perdermos jogos. Mas, mais uma vez, parabéns aos atletas do meio de agosto, que hoje cumpriram com aquilo que foi preconizado pelos técnicos, principalmente a defender e também no ataque, muito controle no posto de bola, não permitir que a equipa do Liboulo fizesse os contra-ataques, que eu acho que é um ponto forte deles. Portanto, e quando é assim, nós conseguimos vencer os jogos. Faltamos a uma coisa que se chama eficácia de lançamento exterior. Porque, se tivéssemos marcado algumas bolas, tanto o jogo poderia estar muito mais equilibrado até o final. Mas, como lançamos muitas vezes sozinhos e não convertemos, claro que isso torna o nosso trabalho ainda mais difícil. Mas, eu creio que demonstramos atitude, demonstramos seriedade e demonstramos que somos profissionais muito sérios e que lutamos sempre para alcançar, fazer bons jogos e alcançar vitórias. E a quarta era de vez e foi mesmo. O Interclube não conseguiu manter a invencibilidade diante do 1º de Agosto no CODEM, depois de vitórias no Campeonato Provincial, Nacional e Torneio Vitorino Cunha. No 2º confronto, entre polícias e militares, na Final Four Dubai Basket, estiveram melhores rubros negros, que em casa disseram mandar eles. O jogo, este foi um tete-a-tete desde o 1º minuto, com as duas equipes a defenderem muito bem, o que por si só significava dificuldades ofensivas de ambos os lados. O 1º de Agosto saiu a vencer no 1º quarto por escassos 3 pontos, 20-17. No 2º período, os militares chegaram aos 4 pontos de diferença, mas à saída para um intervalo maior, a vantagem voltou a ser fixada em 3 pontos, 41-38. A mesma atuada continuou no 3º período, com o, ora marcas tu, ora marco eu, mas os militares voltavam a terminar na frente, agora com apenas 2 pontos de vantagem, 61-59. O 4º e decisivo 4º foi de nervos, para os dois conjuntos, com muitas paragens fruto das intervenções constantes dos dois técnicos. No final, 85-82, Vitória Agostina, que punha um ponto final nas derrotas caseiras diante dos polícias, comandados por José Carlos Guimarães. Vitória muito importante, mas temos que dar parabéns aos jogadores do 1º de Agosto, hoje foram fantásticos, tivemos muito bem a defender, nos ataques as coisas ainda não saíram como nós pretendemos, mas chegámos ao jogo a defender, portanto, mais uma vez, parabéns aos jogadores do 1º de Agosto, parabéns também ao Inter, foi um grande jogo, um jogo muito emotivo, e estamos relançados para aquilo que é o nosso objetivo, que é reconquistar o título nacional. Invicto e imbatível até à entrada para este jogo, na fase final do Nacional da Bola ao Sexto, Petro de Luanda tentaria, uma vez mais, vitória diante do arquirrival 1º de Agosto, naquele que é considerado o jogo de basquetebol da National Basketball Association, NBA, jogado em solo africano e angolano em particular. O 1º de Agosto ia alternando entre o bom e o mau, nesta fase crucial do campeonato, mas, depois da derrota sofrida ante o Libolo na jornada anterior, procurava redimir-se e fazer as pazes com os adeptos que continuavam eufóricos depois da vitória militar sobre os petrolíferos, dias antes, mas para o Girabola, o Campeonato Nacional de Futebol. E o 1º sinal foi militar, com dois triples do cabo verdiano Mário Correia a abrir as hostilidades. A 2 minutos do final, do 1º período, os tricolores chegavam aos 10 pontos de diferença, 26-16, mas, no final do período, a cifra elevou-se para 12-32-20. O 2º período foi mais militar, com os rubro-negros a fazerem uma recuperação excelente, conseguindo 21 pontos contra 15 dos petrolíferos e, escassos 6 pontos, à saída para um intervalo maior, 47-41, a favor do Petro. O 3º período voltou a ser dominado pelos petrolíferos, que entraram derrumpante, com Carlos Moraes a liderar o coletivo. No 4º e último período, os petrolíferos não baixaram os braços, apesar da vantagem que alternava entre os 18 e os 20 pontos. No final, o Petro voltava a fazer o pleno na 2ª volta do campeonato. Foi uma boa vitória, aqui num campo difícil. A equipa esteve bem defensivamente, controlámos o jogo desde o início. Houve fases de grande basquetebol, frases intensas. Mesmo nesta parte final, quando o 1º de agosto pressionou um pouco, desequilibrámos um bocadinho, fizemos 2 a 3 erros. Conseguimos resolver o problema e conseguimos que aquela vantagem, que até na altura ficou em só 3 pontos, fosse traduzida nestes 5 pontos finais. Parabéns à minha equipa, à forma como se bateram, como lutaram. Parabéns também ao 1º de agosto, à forma como dirigiu a minha equipa. E parabéns a todos os espectadores que estiveram aqui, que viram um bom jogo. Depois de ter vencido o torneio de abertura, as Agostinas já cumpriram a 1ª fase do Campeonato Provincial de Luanda em Volleyball Feminino. Fico já de seguida com um pequeno resumo da participação das Agostinas. Depois de se sagrar campeã no torneio que serviu para abrir a época desportiva de vôleibol nacional, a equipa sénior feminina de vôleibol do Petro de Luanda começou a defesa do título provincial e, diante do seu eterno rival, o 1º de agosto, no remodelado pavilhão do eixo viário, que sofreu obras de melhoramento do piso, teto e pintura. As comandadas da Alcides Neto cedo tomaram a rédeas do encontro, nando de hipótese às militares. 25 a 14 para as petrolíferas, a premiar a maior acutilância e disposição das tricolores. No 2º set, a toada continuou com as petrolíferas a aparecerem bem no bloco, mas as militares tudo faziam para fazer rogar o seu poderio também. As meninas do Petro estiveram melhores e voltaram a vencer o set por 25 a 19. O 3º set era de tudo ou nada para as militares, se ainda quisessem sonhar com a vitória. Mas, do outro lado, as tricolores, que também queriam terminar a contenda a cantar vitória. Os presentes, em número muito reduzido no pavilhão do eixo viário, deliciaram-se bons momentos do vôleibol, tanto de um como do outro lado. Mas as petrolíferas foram sempre mais fortes, ante a resistência das militares. 25-23, o Petro de Holanda assumia o título de candidato à conquista de mais um torneio rumo ao Campeonato Nacional em outubro próximo. A primeira jornada foi marcada pela ausência da dupla de arbitragem, tendo dirigido o jogo e elementos afetos às duas equipas envolvidas. Depois de vencer o torneio de abertura, que assinalou o início da época desportiva de vôleibol feminino angolano, o primeiro de agosto, deu início à luta pela conquista do título provincial de Holanda, que está na posse do arquirrival Petro, faz duas temporadas. Na ronda inaugural do provincial, as militares tiveram pela frente as estudantes do INEF. As diferenças de andamento foram indisfarçáveis e ainda embaladas pela conquista da primeira prova oficial do ano, as alvirubras fecharam o primeiro setem 25-12. Percebendo o desnível acentuado entre as duas equipas, o treinador militar aproveitou para dar alguma rodagem competitiva às suas atletas menos experientes. E talvez o termo se aplique apenas no papel, porque, na quadra, as jovens jogadoras do primeiro de agosto selaram o segundo sete com o parcial de 25-11, melhor do que no sete inaugural. E não houve surpresa da última hora, nem reviravolta fantástica. O terceiro sete serviu apenas para confirmar a superioridade militar. No final, o primeiro de agosto venceu por 3-0. Tempo agora para passarmos a palavra ao presidente deste ilustre clube. Convidá-me-lhe agora a ouvir a mensagem do general Raul Henrique. Siga com atenção. O nosso clube, o clube desportivo 1º de agosto, continua a implementar-se o plano estratégico. E durante o mês de maio nós mantivemos sempre a mesma visão de que era necessário atingir os objetivos, esses objetivos estratégicos. E, como tenho vindo a dizer e a reafirmar permanentemente, é que, na nossa visão, o objetivo estratégico é mantermos sempre no topo, competindo sempre com os melhores. E fazer com que o clube, todos os dias, melhore, quer do seu ponto de vista desportivo, quer do seu ponto de vista organizativo, quer do seu ponto de vista administrativo. A nossa missão, como sabem, é produzir satisfação, alegria, aumento da estima dos nossos adeptos, dos nossos apoiantes. Portanto, essa é a nossa missão fundamental e, com essa missão, nós, permanentemente, diariamente, nós pensamos nela e refletimos sobre ela, não perdendo, portanto, como disse, a nossa visão de que é estar sempre no topo. Como é natural, estar-se no topo não quer dizer que ter sempre vitórias. Estar sempre no topo, às vezes, há que encarar serenamente a competição e, na competição, há vitórias e há derrotas. Durante o mês de maio, nós preocupamos, fundamentalmente, com duas modalidades, a nossa modalidade principal, como sabem, é o futebol e preocupamos muito, também, com a modalidade de basquetbol. Não só porque são as duas modalidades que têm dado mais títulos ao clube, mas também são as duas modalidades que têm mais adeptos, mais sócios, mais... mobiliza mais sócios e têm mais adeptos em vó. Não perdemos, também, de vista, o acompanhamento do handball, do hockey, da natação e do volleyball. São modalidades importantes, também, e que mobilizam muitos jovens à volta do nosso clube. Chegamos, assim, ao fim desta edição do Magazine Mensal do 1º de Agosto. Para que entre em contato connosco, aqui está o nosso endereço eletrónico. 1º de Agosto, arroba supersport.co.za De mim e de toda a equipe que cuidadosamente preparou este encontro, vai um abraço, amigo. Fique bem, adeus e até à próxima.